É isso mesmo, um idoso de 80 anos foi vítima de um golpe na manhã de ontem, quarta-feira, aqui em Rolim de Moura. O fato ocorreu aqui nesta agência bancária. O idoso teria procurado aqui o banco para sacar a sua aposentadoria e o seu 13º salário. Teria encontrado algumas dificuldades e aceitou a ajuda de dois homens que se ofereceram para sacar a quantia. Porém, depois de alguns minutos, os homens entregaram o cartão do banco e a senha para o idoso e informaram que o saque não estaria disponível, estando somente disponível nesta quinta-feira. E ele teria, então, que procurar um atendente dentro da agência. E foi isso que ele fez. Ele entrou na agência, pegou senha e o atendente, na hora do atendimento, informou que a quantia havia sido sacada minutos antes. O atendente, então, informou o aposentado de que ele tinha sido vítima de um golpe e orientou a procurar a delegacia de polícia. Ele registrou a ocorrência na Unisp aqui de Rolim de Moura. A polícia orienta todos, principalmente aposentados, que vão sacar o seu 13º salário, sua aposentadoria, que não aceite ajuda de estranhos sem ser a ajuda dos próprios funcionários das agências bancárias, para evitar que novos casos como esse venham a ocorrer aqui no nosso município. Com imagens de Michel Lima e Alana Selhoste, para o jornalismo da SIC TV.